Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Esse Que Anime E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 84 do mangá da Uzaki-chan No capítulo passado nós vimos que o Kiri acabou descobrindo que o Senpai, que o rival dele assim eu posso dizer É o namorado da sua irmã e ele ficou bastante em choque quando o Senpai acabou entrando na sauna Com todo o seu poder, com o seu dragão ali E o Kiri ficou muito, mas muito desesperado, já que ao que parece o dragão do Senpai realmente era grande E hoje nós vamos ver o que vai acontecer a partir daí Antes de eu continuar aqui, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal Porque vocês vão estar ajudando o braço, é o nosso trabalho, vídeos novos todos os dias Eu tenho o trago pra vocês, poste na descrição do vídeo, se inscreve no Instagram, então me segue lá Dá essa moral aí, tá bom? Sem mais enrolação, bora esse vídeo Esse capítulo começa com o Senhor Fuji perguntando o que tinha acontecido com o Kiri E fala que eles estão em uma sauna e que mesmo assim o Kiri ficou bastante pálido e começou a se tremer todo Ele então pergunta se o Kiri está desidratado, o Kiri acaba falando que não, que não é isso e que ele está de boa O Senhor Fuji continua dizendo que o Kiri ficou assim estranho desde que ele falou que o Sakurai era o namorado da Usaki E pergunta se ele tem alguma treta com ele ou algo assim O Kiri não consegue nem falar e o Fujisan acaba entendendo E se pergunta porque ele acabou fazendo aquela pergunta para o Kiri E que foi isso que acabou assustando ele E que afinal o Kiri ainda é uma criança O Kiri fica todo desesperado, sem entender muito bem o que o pai dele estava tentando dizer O Fujisan continua dizendo que ele disse que era enorme Mas isso na perspectiva do Kiri E que afinal o Kiri ainda é uma criança, ainda está em desenvolvimento E que ele aposta que parecia grande né Mas é que ele estava bastante nervoso E deveria estar se consumindo pelo medo Mas que não importava o quão poderosa era o oponente Ele né, o Fujisan, o Usaki Fujo Possui uma arma que já passou por muitas batalhas E que ele não tem medo de nada Eu não estou falando do tamanho da... Caraca mano Ai ai Nesse exato momento ele sente uma coceirinha no seu pé E acaba se abaixando para poder coçar o pé E acaba olhando para frente em direção ao Senpai E acaba percebendo que o Senpai tem uma baita de uma espada gigantesca maior do que a dele E com certeza o Senpai derrotaria ele em uma batalha Nesse exato momento uma luz resplandece né Iluminando todo o rosto do Senhor Fuji E acaba olhando para o Kiri e saindo gritando E os dois acabam saindo correndo né Em direção a banheira de hidromassagem Já que o Senpai acabou afugiantando eles dois com o tamanho de sua espada O Fujisan vira para o Kiri e diz que ele não acredita né E que ele não tinha percebido que era tão grande O Kiri acaba dizendo que ele avisou né E nós vemos que o Senhor Fuji está tremendo ali de medo E o Kiri acaba percebendo isso e pergunta qual é O Senhor Fuji acaba pedindo para ele esperar né E pede para ele ter um pouco de calma Que a humanidade dele ainda não foi destruída E que era maior né do que ele esperava E por isso que ele ficou um pouco abalado né E fala para o Kiri que tamanho não é documento E o que realmente importa são as batalhas que você luta com ele Ai o conselho de um pai para um filho véi O Kiri então acaba perguntando se é realmente isso O Senhor Fuji então acaba perguntando se ele não está sendo um pouco medroso O Kiri acaba dizendo que não E pede para o seu pai esperar né Diz que ele acabou de perceber alguma coisa E diz que já que ele é o namorado da Usaki Uma hora ou outra a Hana vai enfrentar aquele dragão Ai mano não dá gente desculpa mano Eu não estou aguentando velho Na página seguinte nós vemos que o Sakurai né O Senpai está tremendo bastante Sussurrando E o melhor amigo dele acaba perguntando né Por que ele não para de sussurrar e de tremer E vai logo falar com o Senhor Fuji e com o Kiri O Senpai então acaba falando que sim né Que ele vai e que ele quer muito falar com ele Só que ele ainda está meio bravo né Por que ele está namorando a filha dele E que ele tinha melhorado recentemente Que até ajudou ele no treinamento de hoje Nós temos até o Senpai ali E o Senhor Fuji treinando E nós vemos que o Senhor Fuji nem consegue Colocar as mãos ali no Senpai E que ele está começando a aceitar o namoro deles dois E que isso é ótimo né Mas as coisas estavam bem difíceis né Quando ele odiava o Senpai Mas que agora ele está bastante estranho Que está ainda um pouquinho mais chato O Senpai então continua falando consigo mesmo né Que o Senhor Fuji parecia tão alegre antes Mas que agora ele está assim por culpa dele E que as coisas podem ficar pior Assim como o Ozaki disse né Que ele precisa consertar as coisas Entre ele e o pai dela O Sassamoto pergunta para o Senpai né Qual foi? Toma uma atitude E o Umi acaba dizendo né Que ele vai ficar de boa E que ele só precisa pensar um pouquinho E que agora é só deixar o Senpai Pensar um pouquinho né Se concentrar um pouquinho mais O Senpai então começa a pensar né O que ele deve falar ali com o Fuji Falar sobre o clima Falar sobre o treino Falar sobre o que eles comeram ontem E se pergunta quem é aquele garoto né Do lado do Senhor Fuji Que lembra bastante ao Ozaki E que ele precisa muito encontrar um assunto Para poder conseguir iniciar uma conversa E até nota que o Kiri estava chamando o Fuji-san de pai E se pergunta né Se aquele garoto é filho do Senhor Fuji O Senpai então acaba percebendo Que não tem mais jeito E acaba tomando uma iniciativa né Dizendo que ele não pode mais fugir disso Senão isso vai ficar se prolongando E isso vai ficar se adiando Ele então acaba se levantando né E chamando o Senhor Fuji E dizendo que ele quer ter uma conversa séria com ele Nesse exato momento a toalha do Senpai acaba caindo né E tanto o Kiri e o Senhor Fuji E até aquele gatinho que está ali Acabam ficando bastante espantados né Bastante impressionados com aquele colosso O Senhor Fuji acaba falando para o Kiri fugir né E que ele vai segurar Meu Deus do céu E que ele vai segurar o Senpai E nós vemos que o Kiri acaba ficando a mula E o Senpai fica sem entender né Do que está acontecendo E o Umi e o Sasamoto também né Ficam se perguntando né Do que que eles estão falando É um colosso É um dragãozão mesmo Nós vemos que o Kiri continua bastante desnorteado E nós acabamos percebendo né Que quando as pessoas conhecem as suas fraquezas Elas podem se tornar mais forte E que nesse dia o Kiri teve que fugir aterrorizado Por conta de algo maior e mais forte do que ele poderia imaginar E que ele fugiu por causa de sua fraqueza Mas enquanto ele corria Ele começou a pensar né Ele percebeu que Reconhecer as suas fraquezas Significa conhecer a sua força E que se deve encarar os seus oponentes E não fugir O Kiri então acabou percebendo né Que mesmo que um oponente fosse mais forte Ele poderia enfrentá-lo Ele viu essa força em seu pai E nesse exato momento o Kiri acabou pensando Que em algum momento Auzaki né A sua irmã teria que enfrentar essa pera Mais cedo ou mais tarde E nele acabou surgindo um profundo sentimento de respeito E agora depois de aprender e temer o respeito do outro A fase rebelde do Kiri começou a chegar ao fim Na cena seguinte nós vemos a Auzaki ali em casa né Fazendo a sua comida E perguntando o que tinha dado ali no pai dela e no Kiri né Que eles estavam muito estranhos Estavam bastante assustadores O Kiri então acaba perguntando né Se a Auzaki precisa de ajuda né Precisa de ajuda com alguma coisa E o senhor Fuji também pergunta Se ela precisa de ajuda com alguma coisa E o capítulo termina assim né Com o Kiri tendo respeito pela sua irmã Já que em algum momento a Auzaki vai ter que enfrentar aquele dragão né Aquele dragão colossal né Mas fica tranquilo ao senhor Fuji que pode ficar tranquilo Porque Auzaki tem a arma necessária A arma definitiva pra poder derrotar aquele dragão Então não precisem se preocupar Que arma hein Que arma vai derrotar os dragões né O dragão entra naquela caverna ali e acaba dormindo né Meu Deus do céu Que arma eficiente né Que arma eficiente Mas vamos ter que esperar os próximos episódios Porque por eles estarem comentando sobre isso agora Talvez possa estar rolando aí mais pra frente aí Alguma coisa entre a Auzaki e o Sakurai Que é o Senpai Mas vamos ter que esperar até lá né Até lá Sakurai vai ter que controlar esse dragão dele aí Mas enfim Vou ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like aí Se inscreve Vocês vão estar ajudando bastante Já é Tamo junto meus otakus Maravilhosos Fui Gampare Gampare Gampare